E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vem contando devagar Experimenta aí, vem aí Acho que não É, vem cortando de cima. Então não tem peçado aí, né? Vou pedir pro menino trazer, rapaz. Porque senão só dá pra gente cortar um cadetário. Viu? Vou pedir pra ele trazer lá. Roçadeira costal. Show de bola, brutas. Foi de duas cilindradas. Teve que trocar a lâmina dela. Que veio de duas pontas pesadas. E troquei por três pontas. Original da Steele. Deu certinho. Show de bola. Show de bola.